Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o nosso desafio Hardcore no Oxygen Not Included. Depois do vacilo do último episódio, que o meu microfone, sei lá, deu pau, ficou mudo e eu não tive tempo para poder regravar ou gravar por cima a voz, ficou impossível, então eu tive que soltar o episódio daquela maneira mesmo. Então eu vou dar uma explicada meio por cima aqui como é que funcionou o sistema, porque foi exatamente essa parte aqui que o microfone travou. O que eu fiz aqui? Eu separei a tubulação, cada bomba levando o gás direto até o primeiro filtro. Por que eu fiz isso? Porque eu estava utilizando ultimamente misturar dois tubos em um só para levar até o filtro, mas eu estava percebendo que estava fazendo o sistema parar várias vezes. Então por isso que eu fiz dessa maneira nessa base aqui e provavelmente eu vou começar a usar daqui para frente dessa forma, deixar cada bomba de maneira independente, cada bomba vai ser independente até o filtro. Aí depois do filtro, as bombas podem se juntar de novo num tubo só lá, tá vendo? E o sistema fica incessante, ele não para mais. Eu tinha que fazer uma pequena correção aqui nessa parte aqui no final, tá vendo? Porque eu tinha colocado o tubo direto aqui, só que eu sempre cometo esse mesmo erro, de que eu deixo a saída branca e duas saídas verdes. Então por exemplo aqui, eu tenho a saída verde que é a saída aqui de abastecimento, né? E a saída branca aqui que é uma entrada na verdade, né? Isso é uma entrada, porque mesmo quando a gente coloca uma saída de gás, mesmo assim é uma entrada de gás para o tubo, né? Que vai abastecer alguma coisa. Então se você coloca duas verdes, uma de um lado e outra do outro, de uma branca, o sistema sempre vai ficar confuso, tá? Ele vai ficar soltando para cima e para baixo. Então o que você tem que fazer? Você sempre tem que manter todas as saídas verdes do mesmo lado, tá? Se caso você tiver que fazer uma saída branca no meio, você tem que utilizar uma ponte ou uma válvula, tá? Seja ela de líquido ou de gás, para mandar para o mesmo lado, para que fique todas as saídas verdes apontadas por uma branca. Então eu fiz isso aqui, tá? Todas as bombas puxam sem parar, tá vendo? O sistema é incessante, não para, tá? O filtro aqui é aquele que eu usei na live, então o que eu faço? Eu primeiro faço o filtro normal, aquele que a gente usa, o inteligente, né? Para separar o hidrogênio a primeira vez. Depois que fica só hidrogênio passando aqui em uma grama, né? Uma grama de hidrogênio passando aqui em todos os filtros, eu tiro o interrompedor de líquido e troco por uma válvula. Por que eu tiro o interrompedor? Porque eu paro de gastar energia e porque o interrompedor, ele não deixa o hidrogênio passar depois que já tem hidrogênio aqui dentro. Porque ele fecha, né? O sistema. Então você tem que trocar por válvula. Essa segunda válvula aqui de baixo é só um backup, tá? Ela não é obrigatória, essa segunda válvula que está aqui na parte de baixo. Pode ver que ela não abre quase nenhuma vez, tá? Ela é praticamente um backup. Para o que acontece? Se caso acontecer de chegar um quilo aqui, mas não tem como porque eu estou usando uma bomba por cano, né? Por tubo aqui. Se caso acontecer de chegar um quilo aqui de hidrogênio, ela vai pegar 999 gramas, vai passar aqui para dentro e vai passar uma grama para cima. Aí essa segunda válvula vai puxar. Então isso aqui é uma redundância, tá? É para o sistema não falhar. Mas como eu estou usando uma bomba só, nem precisaria. Eu posso tirar essa válvula aqui de baixo aqui tranquilo, que não vai fazer diferença. Aqui em cima, quando subiu aqui, está vendo o hidrogênio está subindo aqui, eu coloquei essa ponte aqui, passando direto pelas saídas de gás, para que a preferência seja sempre dos geradores. A preferência seja sempre dos geradores. Então quando estiver cheio a tubulação dos geradores, aí sim vai começar a sair hidrogênio para cá. Pode ver que tem pouquinho ainda, tem 3.4 kg. E esse hidrogênio a gente vai ficar acumulando, acumulando, acumulando aqui infinitamente até chegar na hora do espaço, tá? Porque quando chega na viagem espacial, a gente precisa de muito hidrogênio, tá? Cada tanque, são 900 kg de hidrogênio cada tanque. Então tem que guardar muito hidrogênio até o final. Então quanto antes você iniciar o processo aí de guardar o hidrogênio, melhor. Aqui eu estou acumulando oxigênio. A parte da construção das bombas aqui, eu já expliquei porque eu fiz dessa forma, né? Porque depois, se eu precisar puxar oxigênio daqui para alimentar os trajes, ou para puxar para algum outro lugar, as bombas já estão feitas, não preciso mandar os duplicantes ficarem entrando lá. Eu bloqueei a entrada e saída dessas portas aqui. Então, tipo, ninguém entra aqui, ninguém vai estourar o tímpano e nem molhar os pés, tá? Porque eles não vão precisar pisar nessa parte aqui. Beleza, e aqui é isso. Deixa eu ver como estão as profissões. Acho que eu fiz a rotação. É, eu fiz a rotação. Beleza, o Otávio está com uma agricultor. Eu vou colocar ele aqui para... Para mexer com essa parte aqui, ó. Deixa eu colocar dois bloquinhos aqui de malha. Perfeito. E uma estação de agricultura aqui em cima. Isso vai fazer com que... Tenhamos dois... Dois pontos de... Eles já estão limpando a base, tá? A base já está bem limpinha já. Já está, olha o oxigênio, como toma conta. Bonito, ó. Aqui embaixo só sobrou agora. Lembra que tinha dióxido de carbono e cloro até aqui? Olha agora como é que já está aqui, ó. Já está livre, livre, livre a base. Ele... Eu coloquei para pesquisar o vulcão aqui, né? Ih, ele volta em quatro ciclos. Eu preciso mexer com isso aqui urgente. Urgente, urgente, urgente. Caramba, eu não queria fazer isso agora. Mas eu vou ter que fazer. Eu vou ter que... Deixa eu ver. Quatro ciclos. Tá, eu vou abrir aqui. Abrir aqui. Vou pegar essa água. Lembra essa água que eu desci aqui? Eu vou levar ela lá para o outro lado, lá para o lado do vulcão. Quatro ciclos dá tempo. Qualquer dúvida a respeito do sistema de geração de oxigênio, esse aqui que eu estou usando, tá? Pode perguntar. Pode fazer nos comentários aí que eu explico depois. Não tem problema. Deixa eu ver o que chegou aqui para a gente de bom. Aprendizado, manuseio, ovo de mucucinco, de escavação, hemofobia, pastas. Nossa, a Carol é boa. A Carol é boa. Deixa eu ver aqui quem vai ser a Carol. Tem mais dois duplicantes ainda para entrar. Eu vou colocar o último inscrito aqui. que foi o Leandro Silva. Leandro Silva. Seja bem-vindo, Leandro. Imprimir. Deixa eu colocar você aqui como mais um escavador. Aprendiz de escavador, de mineiro, quer dizer, prioridade escavar. Eu tenho dois com prioridade de escavação, dois com prioridade de construção e o Bruno do Bride com prioridade em suprir quando ele não está pesquisando. Dois, quatro, cinco. Dois, quatro, seis. Beleza. Está tudo certo. Vamos começar esse processo aqui. Vamos abrir. Isso aqui eu vou ter que abrir. Tirar isso aqui porque eu vou trazer aquela água para cá. Então, eu tenho que deixar aqui, aqui e aqui. Ah, legal. Se prenderam. Espera aí. Aí, boa. Esses duplicantes não tem jeito, né? Aqui eu vou fazer uma escadinha. É aqui mais ou menos, tá bom? Eu só preciso isolar. Não, aqui eu nem preciso isolar, para falar a verdade. Aqui é a psalita, né? Eu preciso isolar. Não, é aqui. É aqui. Esse ferro aí, ele vai ficar inacessível para mim por enquanto, mas eu vou ir acumulando. Tá? Porque aí depois, quando esse vulcão entrar em dormência a próxima vez, aí a gente começa a trabalhar ele. Perfeito. Pode escavar aqui, já. Tá preso. Responsável pela agricultura é o... É o Otávio. Ou a Helena. Mas no caso, eu vou pôr o Otávio. Deixa eu ver como é que está as prioridades aqui do Otávio. Otávio vai ser nosso agricultor. Prioridade máxima. Como é que ficou aqui? A salinha. Aí, ótimo. Duas salas de agricultura. Tamanho do quarto, 54 blocos. Tá bom. Duas de 54. Prioridades, agricultura, ativa todo mundo. Só o Otávio vai preencher com essa parte aí agora. Se não tiver agricultura para fazer, é ele que faz. E ele desse uma aceleradinha aqui para mim. Fecha aqui com um bloco de rocha ígnea. Fecha aqui com blocos diabáticos. E... Pau na máquina. Isso, tem que construir por baixo, né? Tem que construir por baixo. Beleza. O oxigênio da base está... Mil por cento. Base estabilizada. Comida. Cogumelo, 185. Fruto de seda, 172. Dá para plantar mais uns três, né? Eu acho que eles não vão alcançar o... Para construir o cano aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Alcança sim. Um, dois, três, quatro. Não, não alcança não. Construir o cano aqui. Eu vou ter que fazer mais uma escada para fazer mais três pimentas. Uma escada aqui. Colocar no radiador. Um aqui. Um aqui. Já está construído? Já está construído. Não, não está não. Estava não. Então, vou colocar mais três pimenta coquinho. Não, peraí. Não desconstrói não. Eles alcançavam sim, pô. Estou vacilando. E aqui, plantar mais três pimentas. Beleza. Vamos lá. Ótimo que fique cloro aqui, tá? É ótimo. Porque o cloro, ele é isolante. Deixa eu tirar isso aqui daqui, que senão vai me atrapalhar. Aqui, vamos aumentar essa prioridade, que eu quero isolar toda essa parte. Porque o absalito vai me ajudar muito aqui. Quanto falta para o vulcão voltar 2.2. Beleza. Constrói aqui. E vamos tirar aquela água dali, que ela está me atrapalhando. E aí 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 O cloro, ele é o gás mais isolante que tem, tá? A condutividade térmica do cloro é quase zero. 0.008 Então, a condutividade térmica do cloro é mais baixa do que o bloco de absalito, que é 0.02. Tá? O de absalito não, desculpa. De rocha ígnea. O bloco adiabático de rocha ígnea. Então Vamos limpar aqui, tirar essas coisas aqui do chão. Tirar isso aqui, isso aqui. E aqui a gente vai trancar. Aproveitar e deixar esse cloro todo lá dentro. Falta muito? Falta 1.8 Já dá para abrir aqui, ó. Vamos mandar essa água para lá. A maior parte dela, pelo menos, né? Vamos cancelar aqui, senão eles vão continuar cavando aqui. Vai me atrapalhar. Aí, beleza. E aos pouquinhos a gente vai ajeitando a parte de baixo da base, né? Aqui, deixa tudo quanto menos coisa, melhor, tá? Vamos ver. Aí, aqui, provavelmente, nós vamos fazer uma saída de trajes. Posso até fazer aqui na parte baixa. Fazer uma entrada especial para cá. Não, não precisa. Vou fazer para o lado de lá mesmo, que é o lado que eu vou trabalhar. Vou fazer a saída dos trajes para cá. Vou trabalhar esse lado aqui. Aqui tem 16 kg de oxigênio poluído por bloco. Só que está, né? Poluído. O que eu posso fazer aqui? Eu tranquei essa passagem aqui, se eu não me engano. Não, está aberto. Então, podendo ir lá sim. Eu tenho água aqui que está bloqueando. Tem esse airlock que eu acabei criando aqui sem querer. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um desodorizador aqui, ó. A temperatura aqui vai demorar para subir. A fumarola está bloqueada, tá? Ela não solta porque está acima de 5 kg aqui. Ela não está emitindo vapor. Ela está bloqueada. Então, a gente tem que... Dar uma liberada nesse gás. Como é que a gente libera? Secando aqui, ó. Secando toda essa área aqui, ó. Para parar de segurar o dióxido de carbo... Desculpa. O oxigênio poluído. Aí ele vai subir. O oxigênio poluído. A gente pode fazer mais um desodorizador aqui, por exemplo. Olha lá. Ele começou a subir já. Alguém vai pôr a areia lá. Isso, olha lá. Está vendo? Vai começar a tratar esse oxigênio. E aqui também, ó. O oxigênio vai passar por aqui. Olha lá. Está tratando já. Tem muito oxigênio aqui, tá? Esse oxigênio pode mandar para a base tranquilo. Olha lá. Aquela água toda, ó. Está vindo para cá. Talvez seja necessário eu... Descer isso aqui mais um pouco. Abrir aqui. Finalizar. Isso aqui assim. Aqui não precisa. E é absalito. Quanto falta para voltar? 09. Mais água aqui. Deixa eu ver. Essa aqui já está quente. Essa aqui está difícil de trazer. Vou fazer uma abertura aqui, ó. Vou fazer uma saída de líquido aqui. Panos aqui assim, ó. Opa! Essa água aqui lá para lá. Para aquele lado. E... É aqui mesmo. Ótimo. Posso ligar nesse mesmo fio aqui. E... Perfeito. A abertura aqui eu posso manter com 4. Não tem problema. É que caiu bastante água lá. Essa escada vai derreter, tá? A escada vai derreter. O ponto de fusão dela é 926. Ela vai derreter. Vai daí, meu filho. Vou pegar o tempo. A água travou ele. Tem dois tipos de água. Na verdade, eu nem precisava da bomba, né? Pelo que eu estou vendo aqui, já tem bastante água. Vai encher bastante água lá. 400 e poucos quilos. Não, não vai precisar não. Pode cancelar. Pode cancelar. Não vai precisar não. Está indo bastante água para lá. Vai essa água. Olha esses germes aqui. Não é legal, né? Agora que minha imunidade está subindo, eu vou e dou esse vacilo. Constrói aqui. Beleza. Bastante água para cair aqui ainda. E finalizar este lado aqui. Começar, terminar o contorno da base. Agora os duplicantes estão trabalhando direitinho, né? Vocês perceberam, né? Estão mais ou menos aí trabalhando direitinho. Deixa eu cancelar aqui. Estão mais ou menos aqui. 120 kills, 221. Baixando. Com cuidado aqui, que isso aqui vai virar vapor. Quanto falta? Já está ativo já. E rompe 07. Isso aqui vai virar vapor. Não queria. Não, não. Não quero vapor aqui, não. Não vai dar tempo. Caramba, eu não queria que subisse vapor ali. Droga. Vamos, gente. Vamos, 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 vamos. 05. Seca, seca, seca. 0,3. Eita. Quanto de água ainda? 120 quilos. Ah, todo mundo, todo mundo. Não, lá de lá. Isso. Tira daí. Tira daqui essa água. Eu já posso fechar já. O restante aqui eu tiro. Boa. Na hora. Olha ali. Um pouquinho de abissalito lá, mas não tem problema. Nem pense em entrar lá. Foi no momento exato. 30 segundos. Ainda bem que ele começou pelo bloco do meio, aí ninguém passa. Perfeito. Zero. E saiu. Agora é só esperar ele entrar em dormência de novo. Vai acumular muito ferro aqui. Acumular muito ferro. Deixa eu ver se eu já tenho algum... Eu já tenho engenheiro mecatrônico já. Prince de arquiteto. O Bache. Agora vai para arquiteto de fato. Temos um encanador. O Otávio já pegou 100% aqui. Então... Deixa eu ver... Em engenheiro geral. Vamos aumentar um pouquinho a sua operação. O Otávio. Office boy. Porque agora ele vai precisar carregar um pezinho aí. Ele já está cuidando lá das plantas já, né? Já. Já está cuidando. Temperatura. Eita, que beleza. Não chegou nem a pingar a primeira vez. Próxima dormência, 51 ciclos. Então vai acumular muito ferro ali. Muito ferro. Vai entrar ali agora só com traje. Vai fazer construção ali e tudo mais. Só vai dar para entrar com traje. Tirar essa parte aqui. Secar aqui o restante para ele não ficar molhando o pé. E continuar trabalhando para o lado de cá agora. Definir os limites da base para o lado de cá. Ótimo. Continuar separando aqui de 4 em 4. Dá trabalho para esses duplicantes. Diferença de altura. Ah, porque aqui são 2 de 3, né? Não tem problema. Faço 2 de 3 aqui no final, que é a altura dos trajes. Seco aqui. E aqui eu posso colocar... E aqui eu posso colocar... Aqui eu posso fazer um sistema de 3 portas. Para manter aqui sempre no vácuo. Estou gostando desse oxigênio poluído subindo aí de bobeira. Toca aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. E aqui eu vou deixar com um 4 de altura mesmo. Perfeito. Ótimo. Eu preciso que esse dióxido de carbono venha em direção a esse removedor de carbono aqui, né? O pré subiu pra caramba. Felipe Augusto. Por que você está tão estressado, Felipe? Faminto, ensopado. Toma um banho, filho. Por que você está estressadão, assim? Deixa eu ver quanto falta pra você ir tomar um banho. Cadê ele? Felipe Augusto. Falta bastante. 100%. Ele estressou, não sei porquê. Seca tudo. Ótimo. Aqui tem 5 de altura, né? Esse foi meu erro. Facilei. Tá, depois eu acerto. Tome oxigênio poluído aqui embaixo, hein? Aqui não tem como passar. Nota água. A porta pode sair. Esse aqui pode sair. Começou a pingar ferro aqui. Já ainda não. E agora vai pingar. Talvez suba um pouco de vapor aqui. Não pingou ainda? 92 que... Aí, pingou. Temperatura. 30 graus. Aqui, 446. Beleza. Caramba, quanta água. Baixou o estresse de novo. Mas ele nem teve reação, né? Baixou pra 64 e ele não teve reação, não. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou ficar nervosa. Ainda bem que não teve. Fruto de seda, fruto de seda, fruto recheado, cogumelo frito. Pimenta coquinho já tá plantando de novo. E aos poucos ir aumentando a minha produção de pimenta coquinho. Sistema de oxigênio 100%. E aqui agora a água tá baixando, né? Mas não esqueça que a gente tem... Nossa aguinha aqui, ó. Peladinha. Pra puxar pra cá. Fora isso, a gente pode a qualquer momento filtrar a água quente que a gente tem aqui, ó. E mandar pra lá. Mas não tem necessidade, não. Não vai ter necessidade. Ó, se marcar, esse vulcão eu posso deixar ele travado aqui. Durante muito tempo, esse vulcão eu posso deixar ele travado aqui. Pra depois eu transformar ele numa fonte de energia com a turbina. Com a turbina a vapor. Essa quantidade de água aqui já vai gerar muita energia sem precisar fazer nada. Posso até fazer isso. Acho que eu vou fazer isso com esse vulcão aqui. Vou deixar ele aí. Vou aquecendo só. Deixa ele aí. Deixa ele quieto. Não tenho tanta necessidade assim de... Hum, tem bucura aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Fazer o seguinte aqui. Desde a altura. Tira esse bloco. Percadinho aqui. Vamos ver. Pode ser porta comum mesmo. E aqui pro gás sair. Troco de malha. Ah, que legal. Olha lá. Voltou a soltar o gás lá. Ou o vapor, desculpa. E aqui, o que eu tô pretendendo fazer aqui? Eu vou fazer uma criaçãozinha de bucura suave aqui, ó. A gente não precisa ficar fazendo metal com a refinaria. Fazer com a refinaria só aço mesmo. Caramba, eu já sequei isso aqui umas quatro vezes e ainda tem água aqui pra secar. Aqui é só esquecer, tá? Isso aqui é só esquecer. Deixa aí. Dependendo de como ficar essa temperatura aqui, como a gente já tem o cano pronto, a gente só vai colocando mais água aqui dentro. Tá? Infinitamente, tá? Fica vapor aí, a não ser que chegue a mil por bloco, tá? Se chegar a mil, a uma tonelada de vapor por bloco, aí essa saída aqui fica bloqueada, tá? Aí não tem o que fazer. Bom, beleza. Por esse episódio é isso aqui. Qualquer dúvida referente ao nosso sistema aqui de geração de oxigênio, só deixar aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Provavelmente vamos fazer uma criaçãozinha de mucura suave aqui. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho